Oi gente, hoje eu vou mostrar o meu presente de aniversário Se quer ver o vídeo, vem com a gente Vamos iniciar com esse aqui, que me deu a Tia Carol Que é um pijama de Elza, da Disney E eu vou mostrar para vocês Olha que lindo, meninas Agora eu vou fazer esse aqui, combinado Aqui, olha, que lindo É fofo Para esse aqui Que é o vestido que eu tenho que mandar no matrimônio Que é esse vestido aqui, branco Esse aqui, olha, que lindo E com sapato Meu fátima de exemplo é um sapato Olha, que lindo, é? Esse aqui que é da Violeta E esse outro É um Grambiuli A farda da escola E esse aqui é um jogo que me deu a minha mãe Que tem muitos jogos Que é aqui, mais de 20 Eu queria muito Um sapato de sapo alto Olha que lindo Esse aqui é o sapato da escola Que a mamãe deu É caquinho Ai, que lindo É branco No meu aniversário Eu ganho sempre coisa para a escola Muitas Porque é o final de agosto E começa a escola Eu tenho que já preparar tudo Esse aqui Que é o brinco Que o papai me deu Olha Espera aí Sim E outra coisa É Ganhei Esse Que tem uma floc Que é o gigolet E tem Esse Esse Essa pulseira Esse Anel Lindo É É muito lindo Eu gostei Esse aqui me deu a minha avó Olha Uma bolsa Uma bolsa Que Ela me deu Para o meu aniversário Que linda É linda É Que mais Esse aqui Que é outro vestido Olha que lindo Que lindo Agora Tem esse Que O dinheiro da bisnona O que ela me deu O presente Eu comprei Esse jogo Tem esse Que me deu a nona Olha que lindo É Mô Eu não vou abrir Mas Tem que Tem esse E o último Que eu queria Tá Sim O que é isso Vou dizer Coloca ali Apoia ali Uma mochila Com Com o chá Com o chá Esse aqui Eu vou fazer Dentro O que tem Olha que lindo Esse Veio que lindo Aqui tem O lápis O lápis Lápis de cores Lápis de cores Olha aqui É Agora outro O material De colar Que é Pena Esse 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 aqui Que é o Riguelo Que tem dois Aqui Tem um Colores De outro Gênero Canetinha Olha que lindo Agora eu vou mostrar A mochila Vou Fazer bem Rapidinho Agora Vamos ver Esse aqui Olha que lindo Agora eu tenho que Fazer Eu tenho que Fazer Uma coisa Muito legal Que Tu vai E abre Não tem Só esse Um Um Dois Três É muito lindo É um sônio Que eu já Tenho esse Agora eu vou Fazer Dentro Como é Não tem Nada Dentro É simples Mas é Simples Aqui É limpo Não tem Nada Mas eu queria Fazer E aqui Vou Metir Uma A coisa Para comer Para fazer A merenda É isso meninas Se gostou do vídeo Clique em gostei Aqui Se inscreve no canal Da minha mãe E tchau 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 Tchau